Fala galerinha do Rios Pondigames aí galera, beleza? Galera se inscreva, deixa o like e comentem, tá útil, não tá podendo fazer esses vídeos, mas eu disse que se saísse alguma coisa em relação em caráter de urgência, eu diria pra vocês galera, e sim, uma coisa muito urgente tá acontecendo aí galera, vamos lá, primeiramente galera, vocês já sabem que estamos prestes a chegar no quinto aniversário, tá galera? E já está saindo muita campanha em relação aos personagens que vão ser mais pedidos, e o principal deles é o Genocídio Azul galera, que vocês estão vendo aí o Vegeta Blue Ultra, tá? E muitos canais ali, alguns envolvidos com a comunidade já estão dando ênfase em outros personagens para que o Toshi já fique ligado o que está sendo pedido, tá? E como o primeiro banner ele é, galera, de longe pedido é Frieza e Goku troca-troca, tá? Nós vamos saber qual vai ser provavelmente o primeiro banner do aniversário com o Zenkai que vai chegar na semana que vem, se o Zenkai não der continuidade aí na Saga Book, eu acredito que já acabou essa semana, tá? Porque na próxima semana nós vamos ter o Zenkai, e na outra depois do Zenkai já começamos já a etapa aniversário, tá galera? Então aí nós vamos saber se sim, Frieza e Goku troca-troca pode ser o primeiro banner, tá? LF aí chegando. Então galera, o que que acontece? Só que está acontecendo uma coisinha aí, tá galera? Uma coisa que preocupou, porque o outro galera que está sendo feita uma campanha muito grande em cima dele é o Genocídio Azul, tá? O nosso querido Vegeta Blue, tá? E, galera, nós sabemos que se esse personagem aí não chegar, galera, o aniversário vai ser um completo fracasso, tá? Mas o que que acontece, R.D.? Resume o fio da miada. Galera, ali pela comunidade está saindo um rumor que o Toshi deu uma mensagem, tá? Da seguinte forma, que o aniversário iria fluir muito bem se não houver spoilers. Galera, olha isso. O aniversário vai fluir bem se não houver spoiler. Ah, R.D., mas por que que você está tão preocupado assim e isso pode alarmar a comunidade? É simples, galera. É óbvio que isso aí é uma indireta, tá galera? Pelas coisas que a comunidade muitas vezes faz a campanha dos personagens que o pessoal quer, galera, tá? Então, tipo assim, qual é a campanha que está mais em cima? Vegeta Blue Ultra, tá? Então, tipo assim, galera, com essa notícia do Toshi, será que ele vai ver? Será que ele quis dizer o seguinte? Não é pra espoliar os personagens que vão chegar, como acontece quando o estagiário entra em ação? Ou o Toshi jogou uma indireta que ele não quer que nós fiquemos postando pela comunidade e os youtubers da comunidade pra atiçar os fãs, tá? No que já está sendo pedido, em geral, pra que continue uma campanha em pró do personagem, tá? Porque, galera, nós temos um pedido em demanda do Vegeta Blue Ultra e do Frieza e Goku Troca Troca, galera. Então, tipo assim, a comunidade só posta o que está sendo mais pedido em massa pelo pessoal geral do Legends. Não é a comunidade em si que está pedindo, mas sim o mundo Legends. Agora, o grande medo, galera, é... Será que o Toshi vai ver isso como spoiler? Ou, se caso o estagiário entrar em ação de novo, será que ele vai fazer como fez no nosso Legends Festival agora e nos decepcionar grandemente? nos próximos meses?